A rodovia esta que corta a cidade de Mundo Novo é uma BR Federal, porém, ao período urbano e a CCR, justo no aniversário de Mundo Novo, seu 47º ano de emancipação política, nos dão um presente de grego deste aí, mostrando um pleno estado de desamor para com esta cidade que é a sede de um município pojante e arrojado. Olha aí, esses trabalhadores são funcionários, obedecem ordem, fazendo aqui o guarde-rei. E próximo ao belíssimo hotel, os trabalhadores da CCR, esses não têm culpa nenhuma, eles cumprem ordes. Então, entre o hotel e uma nova construção, aquele prédio lá embaixo, serão kitnets. Agora, com a implantação desse guarde-rei aqui, que a CCR sem ter uma reunião com o executivo do município de Mundo Novo, nem com o executivo, nem com o legislativo, apenas mandou um comunicado para o proprietário de que eles iriam fazer isso, imediatamente começaram a fazer. a instalação desse guarde-rei aqui, que tira o acesso para aquele prédio onde serão kitnets. Não somente isso, ali também tem uma estrada. E logo mais abaixo, temos animais, temos moradores. aí, interditaram a estrada de uma forma dogmática, sem consultar ninguém, sem uma mesa redonda, sem uma boa conversação, duplicar que é bom, necas de Catimiri e Barão da CCR. Eu gostaria muito de conversar com um dos diretores da CCR, porque Mundo Novo não merece um presente de Grego Veste, não. Os Mundo Novenses estão revoltados e com toda razão não poderia ser diferente, porque aqui, se eu já disse, eu repito, é a sede de um município, não é um vilarejo qualquer, não. Não é terra de ninguém, não. Que absurdo. Aqui, olha só, aqui está tudo limpo. Você sabe o que vai ser feito aqui? Estão sabendo? Não, né? Não estão sabendo. Agora, eu tenho certeza que o proprietário consultou o Departamento Nacional de Estrada e Rodagem, antes de construir esse hotel aqui, antes de dar início à construção desse prédio para kitnetes. Agora vem a CCR e me faz uma lambança dessa. recentemente, vocês, diretores da CCR, antes de assinar um contrato para as melhorias da BR-163, leram e releram as cláusulas do contrato. Mas recentemente, não faz nem tanto tempo assim, vocês já pediram uma revisão, né? Para o que esteja com relação à duplicação, muitas melhorias, houve sim por parte da CCR. Mas precisa-se muito mais. Não apenas a maquiagem, não apenas tapa-buraco, essas coisas. É duplicação num ritmo acelerado. Porque isso aí é uma máquina de fazer dinheiro. Só nesses minutinhos que estamos aqui, Larissa e eu, Larissa e eu, quantos automóveis e caminhões já não passaram aqui na 163? Imagina isso, dias, semanas, meses e anos. É muito dinheiro. É uma máquina de fazer dinheiro. Então, com toda razão, eu vi um vídeo da vice-prefeita dando uma partida. O proprietário do hotel falou, Claudinho Paraná, eu nem quero falar, cara. Não vou nem te perceber uma entrevista, porque eu estou puto da cara. Já entrou com recursos, já vai para a justiça, vai gastar dinheiro, para-se a construção, vira um fuzuê. Então, veja só, que atrapalho, que retardamento no desenvolvimento de Mundo Novo que vocês estão causando aqui. Porra, isso aqui é um perímetro urbano. É, BR Federal? É. Mas é o perímetro urbano de um município. E não é a União que faz os municípios. São os municípios que fazem União, que tem como capital a nossa Brasília. Que, às vezes, eu até chamo de cidade faraônica, viu, meu? Então, são os municípios que fazem o país. E o país tem que respeitar os municípios. E vocês também. Claudinho Paraná, também. Juntamente com cada mundo novense. Indignado da cara com essa atitude da CCR. E vamos ver se vocês duplicam, porque tem alguns trechos aqui que são verdadeiros tapetes da morte. Tapetes negros da morte. Ou tapetes pretos da morte. A 163, que corta o nosso querido Mato Grosso do Sul. Claudinho Sá, para a sua televisão. Sobrinho News, porque Sobrinho News é mais conteúdo. E o mesmo é muito obrigado. Em volta a todos vocês. Eu vou ficar falando como cada vez